Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cortes Bonde da Maromba. Aqui estão reunidos os cortes dos melhores canais fitness do país. Se você está em busca de um método simples para ter um belo shape e não sabe por onde começar, clica no primeiro link da descrição que tem tudo explicadinho lá. Não esquece de curtir esse vídeo e inscrever no canal, beleza? Ai, começa mais um desafio da Growth Z pra vocês. Caverninha, vai botar ou não vai botar o cavalo pra vomitar, cavalo tá focado e não vai vomitar. Não vou vomitar. Vou te falar uma coisa então. Sim, sim. Eu confio em você. Pela primeira vez que você falou isso aí, não. Eu confio em você. Sabe por que eu confio em você? Porque você me provou que eu posso confiar em você. No nosso treino de perna você mandou muito bem. Você me surpreendeu no seu treino de perna. Então hoje você não vai regar pra caverninha. Pode deixar. Você vai ser o primeiro homem que não vomitou no treino de caverninha. Pode deixar. Caverninha vai ter que engolir a língua hoje. Isso. Caralho, cavalo, perna fina. Não vomitou. Caralho, mano. Você tá suando já no aquecimento, mano. O primeiro exercício é quando a gente já tá lá com a parede. Ó, começou a dor. É o aquecimento aí. É o aquecimento aí, mano. Só vou tirar, mano. É o aquecimento danado aqui. É o aquecimento danado. Máquina zerada. Eles começaram na cadeira extensora aquecimento com máquina zerada. É o outro nível de treinamento isso aqui. Eu tô achando que o caverninha, caverninha faz muita ar. Dá um cavalão, não sei. Cola você junto. Ele não pode. Eu não posso. Eu quebro a máquina, né? Ah, isso tá falando demais. Não faz nada. Então fica quietinho. Olha o joelhinho dele. O joelhinho dele abriu o tatinho. Vamos ver se você consegue tirar pelo menos, né? É, né? Tá suando. Você tá tendo focinha, né? E comigo você quer deixar assim? Ó, galera. Presta atenção no treino, tá ligado? Se o, ó, porque esse aqui, ó, é treinador dele. Então ele quer que ele se saia bem. Então vocês prestem atenção no apoio que ele dá mais pra ele do que pra mim. Sacou? Que com certeza ele vai dar uma focinha a mais um treino pra ver o outro se saindo melhor. Ciga a gente hoje, tá? É por igual, porra. Vamos! Espera aí. Aí vocês estão assim, ó. Dois. Bora. Três. Abaixa a perna. Bora. Quatro. Bora, bora. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Seis. Bora, rapaz. Sete. Bora, pône. Oito. São dez. Bora, pône. Bora, pône. Cavalo, cê é muito foda, mano. Você quer dizer, mano? Esse cara que não dá raça, mano. Eu nunca vi um cara como ele, mano. Ele não desiste, mano. É, cara... Dá um beijo nele, dá um beijo nele, mano. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Você quer ficar excitado sobre isso? Oi? Tá pedindo tanto por quê? Dá um beijo nele. Pra ficar excitado? Você quer ver tanto? Isso, mano. Tá querendo ver demais. Eu sou suave. Cavalo tá de boa. Cavalo, a gente tá um amigo tranquilo. Só de eu aumentar o treino, mano, pode eu aumentar o seu treino já? Já basta já, tá ligado? Porque nem atleta eu sou. Não é o soberano? Ei, mano. Vamos? Ei, vamos. Vamos. Caberninha. Não é o caberninha que é o caberninha. Não. Não. E eu tô acompanhando. Cadê o cavalo? Você acha que eu tenho que enfiar o dedo na garganta pra vomitar? Seis. Embaixo. Sete. Bora, bora. Oito. Bora. Nove. Mais uma. Dez. Eeeet. Você quer ajuda? Bora. Cinco. Bora, porra. Seis, seis, seis. Vamos. Tá vazando, você tá vazando? Tá vazando, me mandem? Bora, tá vazando, me mandem? Bora, vai, vai, vai. Não, não. É 10, vai 9, pô. Vai diminuir, não. Tá em choque. Tá em choque. Não, não. Tá em choque. Vai diminuir. Tá em choque, caberninho. Lá embaixo, né, velho? Não. Tá brincadeira, você, né, velho? Aí fica fácil, né, velho? Então, sem a porra. Deixa sem a porra. Os dois sem a porra. Tá vendo que você fala demais? Vocês prestem atenção no trem aí, no cavalo. Você presta atenção. Tu não é o pró, pica. Você não fala demais? Pica. O vó gosta de provocar o tadala, mas o tadala fica quietinho. O caverninha não quer ficar quietinho. O caverninha sabe provocar também, o bagulho tá sinistro. Como é que vai ser isso aí? É agachamento livre? Agachamento livre. Ou é passada? O que peso é esse? E depois passada tem 80 quilos. Só e depois passada. Não, 40, 40. O esquete não conta de dois lados, não. É. 40 quilos. 40 a cada lado. Vamos. Vamos. Essa é a primeira só. Depois vamos botar mais uma cada lado, vamos ver quem agacha mais queijo. Mais uma conseguir. Vamos. Vai. Vai. Isso. É a opção completa. Beleza. Três. 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 É o seguinte. O cavalo, como vocês sabem, o cavalo tá se inserindo no esporte agora. O cavalo não é atleta, sacou? O cavalo tá tentando ser, entendeu? Então a gente, quando se esforçando aí, eu garanto pra vocês, eu vou dar o meu melhor. Sacou? Vem cá, vem cá, vem cá. Então é o seguinte, no agachamento eles vão fazer um pré-aquecimento no agachamento aqui. 40 a cada lado, vai fazer 25 repetições e depois ir de volta na passada funga aqui. É, eita, agora de botar a pressão no Tadala, ele ia ver o que é pressão agora. Você? Diz aí. Tá botando ovo você? Segue. Pra que você tá zoando aí, rapaz? Isso. Oito. Volte, rapaz. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso, rapaz. Eu fiz isso, rapaz. E aí, pai? E aí? E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Abaixo não, filho. Vim, pai? É 24, pai. Não, gente. 24, pai. Vim, passa 24. Passa, é 25. Passa, é 25, né? Tinha a mão de mim, pô. Tinha a mão de mim. Vai, direto. Para lá, vamos. Vai, volta. Vamos, pônei. Bora, pônei. Bora, pônei. Quer ver você evoluindo, pônei. E você, pônei. Vamos lá, pônei. Vamos, vamos. Eu acho que não faz sentido o Koválu ter citado esse vídeo. Desafio porque ele é um atleta profissional como o cara, né? Vamos, vamos. Sempre vai dar mais. Bora, Capala. Vamos, vamos. Vamos, filha. Aí, pônei. 60 a cada lado. 60 a cada lado. Eu quero fazer 50. 60 a cada lado. É o leque dos deuses. Vamos, bora. Bora, caberninha. Um. 2. Bora. Não é para quem faz mais. Será que tem apoio? Conta 18. Não valeu não. Foi 18 só. Não valeu não. Foi 18. 18. Biciona cavalo. Quero 18 em cavalo. 18, hein. No mínimo. Ele vai fazer 20. Ele vai fazer 20? Vai fazer 20. Ele vai fazer 20. Ele faz 20. Confira no cavalo. Bora. Bora. Você contra o peso, Cavalo, você defende de você, Cavalo, vambora, estabiliza, vambora, 1, 9, aqui você é puno, Cavalo, aqui você é puno, você tá na caverna, pai Não, 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 é uma carga alta, o primeiro exercício é uma carga alta, velho, eu competi ontem, eu competi ontem, tô desidratado, competi ontem, tô desidratado Qualquer pessoa que tá vendo esse vídeo aqui não faz nenhuma repetição, não faz nenhuma repetição, não faz Não pode, rapaz. Olha, irmão, dá mais uma. Ei, rapaz! E aí, irmão? Já? Tá bom, rapaz. Já? Vem, rapaz, tá bom. Vai lembrar? Que delícia, que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Pra ver o exercício mais querido de todos. Qual que é o nome? Vem cá. Conta pra gente, qual que é o nome desse exercício? Couve-flor. Couve-flor. É onde abre a couve e a flor desaparece. Bora, bora! Aê! Mais uma só assim. Bora! Você não é o cavalo? Você não é o cavalo que tá na bairro, viu? O que eu já não posso? Sobe! Abra a couve! Abra a couve! Abra! 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 Abra a couve! 3 Bate! Bate lá! Isso! 4 Isso! Isso! Bora! 8 Bora! 9 Bora! 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 O hack da morte! Bora! Bora! 8 8 Bora! 9 Bora! Bora! A última! Bora! Aê! Foi! Tá tudo bem? Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa! Tá de boa! Não paga de bom não não! Tá de boa porra nenhuma! Foda! Foda! Vamos embora! Quero 10 de repetição hein! Desce! 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 Não tá contando! Enquanto não descer você não vai... Contou uma só até agora! Não! Desce porra! Tô contigo aqui caralho! Vamos embora! Desce! Você tem que diminuir o peso! Diminui o peso! Olha pra mim! 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 Isso daqui vai te matar? Hã? Isso daqui vai te matar? Vai não! Então bota mais 10! Uai mas se eu não dou conta de fazer eu treino meu músculo no meu ego! Porra! Ih rapaz! Tá ligado? Você como profissional você tinha que ser o primeiro a falar banho! Entende? Abaixa! Sacou? Abaixa não! Isso eu não tô fazendo então! 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 Calma! Calma! Pica! Calma a boca e faz! 10! 7! 2! O que é? 1! 1! Aê! 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 10! 9! É! É seu treino agora! Bora! Moço! Você é o molly builder pai! Você é o molly builder pai! Fala pra gente quem você é cavalo! Fala pra gente quem você é cavalo! Quem é você, cavalo? Quem é você, cavalo? Fala pra mim, cavalo! Quem é você? Quem é você, porra? Morra! Morra, cara! Pude essa porra! Pude essa porra! Pude esse cavalo! Pude cavalo!